Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Vivendo as Escrituras. Vivendo as Escrituras. A aula de hoje é a respeito da formação do cânon do Novo Testamento e os Evangelhos Apócrifos, com o objetivo, naturalmente, de ajudar você a entender como é que o nosso Novo Testamento chegou até nós e por que ele tem a forma atual que ele tem e por que esses livros que nós temos e não outros, e não outros. Então, nossa live vai seguir o programa de sempre. Nós iremos, em primeiro lugar, durante 30 minutos, falar a respeito do tema aqui no nosso canal do Instagram, aberto a todo mundo. Você é nosso convidado. E vamos aproveitar que o sol está se pondo aqui em Kissimmee, Orlando, Flórida, onde eu moro. Está vendo aí? Está entrando aqui pela janela. Não tem nem como fugir. Onde eu vou, ele me segue. Então, vocês vão ter aí um espetáculo de luzes, por assim dizer. Daqui a pouco ele vai baixar. Mas, então, como eu dizia, nós vamos começar falando aqui no Insta, aqueles que estão acompanhando, a respeito desse tema, que é a formação do cânon do Novo Testamento. E depois nós iremos falar um pouquinho também sobre os Evangelhos Apócrifos e assim por diante. 30 minutos aqui no Instagram, live aberta. E depois, no final, onde a gente vai tratar mais da questão dos apócrifos e perguntas e respostas, a gente vai entrar para a nossa comunidade, a comunidade Vivendo as Escrituras, onde os que são assinantes, eles terão privilégio a esse, ou acesso privilegiado a esse conteúdo. Então, aproveita para você já fazer uma visita ao nosso site, vivendoasescrituras.com.br, e ali você vai encontrar o nosso portal, onde nós ajuntamos todas as coisas, meus cursos, e-books, reflexões, áudios, e um fórum para discussão. Está tudo junto, no mesmo lugar, vivendoasescrituras.com.br, e você pode, com o único acesso, ter acesso a todo esse material, cursos e todo esse material que eu falei para vocês. Está bom? Então, vivendoasescrituras.com.br. Se você tem alguma dificuldade com isso, é só você colocar aí nos comentários comunidade, comunidade, comunidade. Comunidade. Essa palavra, coloque aí no comentário e a nossa equipe vai entrar em contato com você para dizer de que maneira você pode chegar até a nossa comunidade e saber o que é que nós temos lá. Então, sem mais demoras, vamos começar a nossa aula de hoje. Em primeiro lugar, eu queria falar para vocês a respeito dos fatores externos que colaboraram para a formação do Cânon do Novo Testamento. Quando eu falo de Cânon, eu me refiro aos 27 livros que nós temos no Cânon do Novo Testamento, que são compostos pelas quatro cartas, o livro de Atos, as cartas paulinas, as cartas chamadas gerais e o livro de Apocalipse, não é? E que é o Cânon que vem sendo usado, creio eu, desde o período apostólico e depois, passando pela Reforma, reforçado, e até o dia de hoje é aquele que é usado pelos evangélicos, não é? Hoje é usado por aqueles que são nossos seguidores, seguidores, quando eu falo seguidores, são reformados, evangélicos, crentes. Os protestantes, em geral, eles usam esse Cânon. Bom, eu quero fazer algumas afirmações sobre o que levou ao reconhecimento do Cânon, fatores externos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o Cânon existia antes de ser conhecido. Quando Paulo escreveu suas cartas, ele tinha alguma consciência de que ele estava falando da parte de Deus. E as cartas de Paulo foram recebidas nas igrejas para as quais ele enviou, como sendo a própria palavra de Deus. As cartas funcionavam como um substituto da presença do apóstolo. Da mesma forma, os evangelhos, logo cedo, eles foram reconhecidos como inspirados por Deus e usados pelos cristãos como tal. Então, antes da oficialização desses livros que compõem o Cânon do Novo Testamento, esse Cânon já existia. Esses livros que nós temos aí no Novo Testamento, eles já circulavam, já eram usados pela igreja e considerados como, de fato, a palavra de Deus. Considerados como, de fato, inspirados por Deus e autoritativos. E que deveriam ser lidos, deveriam ser obedecidos, seguidos e usados no culto que era feito pelas igrejas naquela época. Agora, por que levou tempo? Por que levou tanto tempo para que o Cânon fosse oficialmente reconhecido? Porque nós vamos falar de reconhecimento do Cânon somente lá pelo século III e IV. Mas por que levou esse tempo todo? Em primeiro lugar, por conta da vigência continuada da tradição oral a respeito de Jesus. O que Jesus era, o que Jesus ensinou, o que Jesus fez, isso foi transmitido oralmente de uma geração de discípulos para outros discípulos, e com fidelidade, a ponto de que não se percebia, a princípio, a necessidade de escriturar aquilo ali, capturar aquela tradição oral do texto que pudesse servir por gerações e gerações. Em segundo lugar, surgiram os quatro evangelhos dando testemunho de uma única mensagem. Então, não tinha um evangelho só, mas tinha quatro, que também foram, embora eles tenham ênfases diferentes, e o evangelho de João é bem diferente na forma dos demais evangelhos, chamados de sinóticos, mas no total eram quatro evangelhos. Então, a igreja não viu necessidade de distinguir esses quatro evangelhos que ela considerava como sendo canônicos, como sendo autoritativos, inspirados por Deus, de outras versões que apareceram lá. Esses quatro, por si só, já haviam se imposto. Também, além disso, tinha outros escritos, como eu já falei, tinha outros evangelhos, e tinha também outros escritos de cristãos considerados ortodoxos que reivindicavam a inspiração divina, muitos escritos apócrifos. Então, enquanto a igreja se debatia com isso, o tempo ia passando, e, embora já houvesse um reconhecimento desses livros que foram inspirados por Deus, mas a igreja não tinha ainda batido o martelo no reconhecimento disso. A igreja precisava de tempo. Ela precisava de tempo para chegar a essa conclusão. Alguns fatores aceleraram e promoveram o desenvolvimento e a delineação do cânon do Novo Testamento. Em primeiro lugar, a autoridade do Senhor Jesus, que é o fator básico por detrás do surgimento do cânon. Jesus disse aos seus discípulos que mandaria o Espírito Santo, que o Espírito Santo haveria de guiá-los a toda verdade, e que o Espírito Santo haveria de falar a respeito do Senhor Jesus e dizer das coisas que ele havia recebido do Pai. Então, os discípulos tinham essa convicção de que tinham recebido o Espírito prometido por Jesus e que, através do Espírito Santo, desse Espírito Santo, eles eram capazes de dizer a verdade de Deus a respeito de Jesus, da obra de Jesus e da pessoa de Jesus. Além disso, já existia um cânon, a ideia de um conjunto fechado de livros que são considerados inspirados por Deus. A essa altura, as escrituras do Antigo Testamento já estavam delineadas, o cânon já estava fechado. E isso aqui era muito importante. A igreja usou o Antigo Testamento como sendo a base inicial. As escrituras de início, a escritura que serviu de base para ela seguir avante. E por isso é que é uma decisão surpreendente dos primeiros cristãos em adicionar seus livros ao cânon do Antigo Testamento. Já pensaram nisso? Todos os primeiros cristãos eram judeus, os apóstolos eram judeus. Eles consideravam as escrituras hebraicas como sendo a palavra de Deus e estava fechado, estava completo, já estava terminado o cânon. O que é que os levou a ter a autoridade de colocar os escritos de Paulo, Pedro, João, Marcos, Lucas, Hebreus, ao lado do Antigo Testamento, tendo a mesma autoridade, a mesma aceitação e poder na vida da igreja? Isso aí, a resposta é autoridade de Cristo. Cristo tinha dito aos seus discípulos que o mesmo Espírito que estava no Antigo Testamento, que foi derramado no dia de Pentecostes, era o Espírito do Senhor, era o outro Consolador, que haveria de guiá-los a toda a verdade. Portanto, os escritos dos discípulos de Jesus, a sua pregação, os evangelhos que eles escreveram, a história da igreja, o relato do livro de Atos, tudo isso era inspirado por Deus e podia ser colocado ao lado das escrituras do Antigo Testamento, porque eram inspirados da mesma forma que o livro dos Salmos, Isaías, Deuteronômio e assim por diante. Teve um outro fator que a gente tem que lembrar quando a gente fala da formação do Novo Testamento que a gente não pode esquecer. É o aparecimento de movimentos heterodoxos, heresias, com relação às escrituras que eram recebidas como normativas. Aqui o primeiro nome que a gente lembra é de Marcião. Marcião é um líder que surgiu aí no século II e que ele teve bastante influência e um grande impacto porque ele foi o primeiro a propor um cânon para o Novo Testamento. E esse cânon que ele compilou consistia apenas do Evangelho de Lucas e dez das cartas de Paulo. Marcião, ele tinha um... O Marcião, ele seguia um princípio, ele seguia um princípio de que o Deus do Antigo Testamento era um demiurgo, era um Deus mau, enquanto que o Deus do Novo Testamento, o Pai de Jesus, era um Deus de amor. Então, eram dois deuses diferentes. Então, tudo no Novo Testamento, nos escritos apostólicos, que de alguma maneira relembrasse esse Deus do Antigo Testamento, deveria ser jogado fora. Então, ele usou, é o primeiro que descobriu, ou propôs um cânon dentro do cânon, ou seja, uma Bíblia dentro da Bíblia. E essa Bíblia que ele propôs seria Lucas e dez cartas de Paulo. Naturalmente, a igreja reagiu, não é? Ela enfatizou o caráter normativo dos livros que Marcião tinha escolhido, reafirmou a autoridade dos Evangelhos e dos demais livros, e Marcião foi considerado como herege, foi considerado como herege. E, a partir daí, a igreja começou a perceber que era necessário realmente fechar essa questão do cânon, porque podia sempre estar aparecendo gente reivindicando esses são inspirados ou não e assim por diante. Um outro movimento que surgiu depois de Marcião foi o montanismo. O montanismo foi o primeiro movimento, por assim dizer, místico que surgiu depois do período apostólico. Montano era um líder da Frígia, ele achava que a igreja no período dele, no século II, já tinha se desviado dos caminhos dos apóstolos, ele queria que a igreja voltasse àquela vitalidade, ele queria que os sinais e prodígios dos apóstolos se manifestassem na sua época da mesma forma, ele tinha duas profetisas que trabalhavam com ele chamadas Maximila e Priscila, Montano dizia que elas eram tão inspiradas por Deus quanto o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, e ele começou a reivindicar inspiração e autoridade para as coisas que ele falava. Parece muito algumas coisas que a gente ouve hoje em dia, mas Montano foi o primeiro movimento de retorno ao período apostólico, querendo que tudo aquilo que tinha acontecido no período apostólico acontecesse durante o tempo em que ele estava vivendo. e o montanismo com a sua reivindicação de revelação contínua ele era uma ameaça para o conceito de escritura, uma vez que estava aberto, Deus continuava a se revelar. A reação da igreja daquela época foi dizer que o período revelatório havia terminado, que a revelação terminou com os apóstolos e que o número de livros normativos, o número de livros autorizados e reconhecidos como palavra de Deus era restringido e que eles não estavam abertos para receber novas revelações. Além disso, surgiu, já tinha raízes no século I, mas no século II surge um movimento chamado gnosticismo, falsos profetas com uma mistura de cristianismo, judaísmo, religiões de mistério, o dualismo grego. Eles diziam que para você acessar a Deus você tinha que ter um conhecimento secreto que só uma casta privilegiada poderia ter acesso. E com isso eles disseram que os apóstolos não tinham recebido toda a verdade, Jesus não tinha ensinado toda a verdade, mas eles, os gnósticos, eles tinham acesso a esse conhecimento secreto. E eles produziram muita literatura. E agora, como fazer? como fazer? A igreja estava diante de pessoas que diziam que eram da parte de Deus que tinham conhecimento secreto e agora com literatura que concorria com os livros que eram reconhecidos. Então, ficou claro que havia uma necessidade urgente da igreja fazer a distinção da literatura cristã normativa, aquela que era para ser usada na igreja como inspirada por Deus autoritativa e aquela não normativa. Ou seja, que podia ser usada para conhecimento, por aí vai, mas não como norma, regra e lei para a vida da igreja. E havia necessidade de uma decisão clara sobre algumas obras ortodoxas que eram muito usadas. Por exemplo, o Didaquê, um documento atribuído aos doze apóstolos de Cristo, era muito usado e circulava no meio cristão, era inspirado por Deus ou não? Era normativo ou não? Deveria fazer parte da lista de livros autorizados, sim ou não? Ou então, a primeira carta de Clemente, Clemente de Alexandria, era um homem piedoso, um dos primeiros eruditos e scholars do período pós-apostólico, escreveu uma carta aos coríntios, então a carta dele parecia muito ortodoxa, por que não a carta dele, ao lado das cartas do apóstolo Paulo, tinha a epístola de Barnabé, atribuída a Barnabé, ninguém tinha certeza, aquele que foi companheiro de Paulo nas viagens missionárias, ele também escreveu uma carta, por que não essa carta? Uma outra obra anônima, chamada Pastor de Hermas, que também era muito proveitosa, tinha muita orientação prática, então era necessário que a igreja dissesse o que era normativo e o que não era, reconhecer aquelas cartas, aqueles evangelhos, aqueles documentos que eram realmente inspirados por Deus ou não. Nesse tempo surgiram muitas obras apócrifas, especialmente os evangelhos, e aqui eu faço uma pausinha para dizer a vocês, especialmente aqueles que já são assinantes da nossa comunidade, que tem um e-book meu lá na comunidade intitulado Por que não aceitamos os evangelhos apócrifos? em que eu faço um detalhe, em detalhe, uma análise dos evangelhos apócrifos e a razão pela qual eles nunca foram aceitos como normativos pela igreja. Então, se você já é membro da comunidade, vá lá na parte de e-books e procure Por que não aceitamos os evangelhos apócrifos? E se você ainda não é membro da nossa comunidade, está perdendo, não é? Está perdendo isso aí. É só você colocar aí nos comentários comunidade e a nossa equipe vai entrar em contato com você para lhe mostrar de que forma você pode usufruir de todos esses cursos e-books e materiais que eu tenho produzido ao longo dos anos e que reuni no mesmo lugar. E já que eu fiz uma pausa mesmo, dar uma palavrinha aqui de agradecimento ao Shervison Rodrigues, membro há seis meses da comunidade Vivendo as Escrituras. Muito bem-vindo, prazer ter você aqui na nossa aula, Shervison, e também Elizabeth Moura, que é membro há cinco meses e bem ativa no fórum. De vez em quando eu estou respondendo perguntas da Elizabeth. Muito obrigado, Viu, pela sua participação. Muito bem, gente, vamos voltar aqui. Eu estava falando das obras apócrifas, muita coisa apócrifa surgiu. Algumas delas, olha como foram classificadas, aquelas que não se desviavam tão essencialmente da base ortodoxa mais ampla. Tinha essas obras que não eram... Tinha erros, mas não eram tantos assim, não é? Como, por exemplo, Atos de Paulo, Carta aos Laodicenses, Evangelho de Pedro. É claro, nem Pedro, nem Paulo escreveram estas coisas, eram pseudepígrafos, tudo isso era atribuído a esses homens, não é? E tinha obras que eram heréticas mesmo, que eram escritas pelos gnósticos, como, por exemplo, o Evangelho de Filipe, Evangelho de Tomé, esse se tornou famoso, Tomé como sendo o irmão gêmeo de Jesus, Matias, o apócrifo de João, Atos de Tomé, o Evangelho de Judas, que alguns anos atrás causou sensação na imprensa, porque descobriram fragmentos desse Evangelho, e tinha apócrifos judaico-cristãos, não necessariamente heréticos, mas que não foram escritos, não foram associados, não estavam associados a nenhum dos apóstolos, como o Evangelho dos Nazarenos, Evangelho dos Hebreus, Evangelho dos Hebeonitas, então, vejam, vocês percebem como estava difícil, nós estamos falando aqui do século I, cem anos depois de Cristo, nem cem anos tinha se passado, cinquenta anos depois de Cristo, já começou a aparecer literatura cristã a respeito de Jesus, dos apóstolos, no século I, início do século II em diante, a mesma coisa, muito material, a igreja precisava discernir, ela precisava deixar claro para todas, quando eu falo igreja, a igreja representada pelos seus pastores nas mais diversas regiões, tanto no Ocidente como no Oriente, o cristianismo precisava dizer que livros eram normativos, quais eram os livros que compunham a base da sua fé, e além disso, não só a questão da base da fé, mas o que é que podia ser lido no culto, podia ler o Evangelho de Tomé, uma obra apócrifa, o que é que podia ser lido na liturgia, além do Antigo Testamento, era tranquilo, ninguém tinha dúvida, mas será que podia ler os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, podia ler as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, sim ou não? O livro de Apocalipse que levou mais tempo para encontrar a sua aceitação, então essas coisas todas precisavam ser resolvidas à medida que a igreja cristã se desenvolvia e se organizava. Além do mais, os pais da igreja, os sucessores dos apóstolos, eles não eram apóstolos, eram pastores de igrejas, alguns foram chamados de bispos, mas eles em si não eram apóstolos, mas eles estavam fazendo reflexões, eles estavam tentando responder perguntas a respeito da trindade, a respeito da pessoa de Cristo, se Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tinha gente que aparecia atacando a doutrina, essa doutrina da pessoa de Cristo, qual era o papel de Maria no meio de tudo isso, então, pessoas como teólogos, como Justino, Ireneu, Tertuliano, Orígenes, Hipólito, Eusébio, Atanásio, Jerônimo, todos eles estavam consultando, lendo essas obras escritas pelos apóstolos e citando nos seus escritos, não é? E a obra desses homens, citando somente os livros considerados canônicos, foram conduzindo gradativamente à igreja a consciência da existência de um cano inspirado e fechado. E aí, pela providência especial de Deus, em que pesem os eventos tortuosos dos séculos dois e cinco, que culminaram com a forma atual que a nossa Bíblia tem, particularmente o Novo Testamento, o Espírito de Deus estava agindo de forma decisiva por detrás e através desses eventos, não é? Graças a Deus, apesar de toda essa confusão no início, mas ali no meio estava o fio da meada, Deus sempre preservando a sua palavra, sempre guardando a sua palavra para que ela pudesse abençoar todas as etapas e todas as fases da vida da igreja. Agora, vamos para a segunda parte. Isso aqui foram os fatores que levaram a igreja a chegar à necessidade de definir os livros normativos, livros normativos. Agora, vamos para os estágios do processo de reconhecimento, formação e fechamento do cânon. Algumas coisas precisam ser ditas logo de cara aqui. A primeira delas é que a igreja não determinou, mas a igreja reconheceu cedo o cânon em sua história. Ela reconheceu cedo, ela não determinou. Isso aqui é muito importante a gente saber. Aqui é muito importante a gente saber e a gente ter consciência disso, ter consciência disso. Não foi a igreja que criou o cânon, não foi a igreja que chegou e disse assim, bom, temos aqui centenas de livros escritos pelos cristãos, então nós vamos escolher esses, 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 esses aqui. Não. Esses livros já eram reconhecidos pelas igrejas, já eram usados nas igrejas, nas liturgias, nas pregações, nas leituras comunitárias, na reflexão dos pais da igreja, na autoridade com que eles eram apresentados às congregações. Então, o que a igreja fez foi oficializar aquilo que já se impunha, já se impunha. Muito bem. Então, não é a igreja que determina o cânon, mas o cânon que determina a igreja. Não foi a bíblia que fez a igreja, mas a igreja, não, perdão, não foi a igreja que fez a bíblia, mas a bíblia que fez a igreja, que foi, é assim que nós compreendemos e entendemos. Os livros que foram disputados, levou um tempo para isso, os livros que foram disputados, isso aí levou a ser, eles representam menos de um quarto do cânon, finalmente, e eu diria que nós passamos por quatro etapas definitivas até chegarmos ao século V. E vamos lá ver esses estágios do processo canônico. O primeiro estágio vai de Clemente de Roma a Justino Mártir. Aqui nós estamos falando do ano 95 ao ano 165. Houve um reconhecimento crescente nesse período do caráter normativo dos livros do Novo Testamento como um estágio preliminar necessário à ideia de um cânon. Os evangelhos escritos tomavam cada vez mais o lugar da tradição oral, como era a norma. até meados do século II, os evangelhos e a tradição oral subsistiram lado a lado, mas a partir daí os evangelhos escritos passam a ser a norma e a referência. Isso a gente vê nos escritos dos pais da igreja. O Novo Testamento, com relação a esse período, o Novo Testamento passa a ter um uso litúrgico nas igrejas. Eles eram lidos ao lado dos escritos do Antigo Testamento, o que aponta para uma crescente conscientização por parte da igreja do caráter normativo e da autoridade desses escritos. Também, o modo como referências são feitas ao Novo Testamento como se fossem escritura já começa a aparecer. Por exemplo, Pedro, na sua segunda carta, ele coloca os escritos de Paulo ao lado dos escritos do Antigo Testamento. O próprio Paulo, quando escreve a Timóteo a respeito do salário dos obreiros, ele pega uma citação do Antigo Testamento ao lado de uma citação, uma palavra do Senhor Jesus. Então, já no próprio Novo Testamento, nos livros neotestamentários, a gente encontra essa consciência de que os escritos apostólicos eram tão autoritativos quanto os escritos do Antigo Testamento. Coleções completas da carta de Paulo já estavam em circulação em meados, final do século I, início do século II. Coleções dos Evangelhos também já estavam circulando e os demais escritos que hoje compõem o Novo Testamento, embora não tendo o mesmo status dos Evangelhos e Cartas de Paulo eram citados e reconhecidos como normativos. E aqui nós temos o testemunho de Justino Marti que morreu no ano 165. Ele foi um dos primeiros teólogos ortodoxos a ter uma doutrina das Santas Escrituras. E ele vem com o conceito de inspiração dos escritos apostólicos neotestamentários e com ele com isso a proposição de colocá-los ao lado das escrituras do Antigo Testamento. Então, essa foi a primeira fase. Depois vem a fase de Marcião a Ireneu de 144 a 190 quando o Cânon vem à existência. Apesar de curto, esse período foi muito importante na história do Cânon por conta desses três tipos, três eventos decisivos que eu já mencionei. Marcião a pluralidade dos evangelhos e o testemunho de Ireneu. De Ireneu. E Marcião provocou uma revolta na igreja e levantou a necessidade de se ter um cano fechado e ele criou esse cano particular, não é? E rejeitou o Antigo Testamento, fez com que a igreja reagisse e enfatizasse o caráter normativo dos quatro evangelhos. Marcião queria só o evangelho de Lucas. Com relação aos quatro evangelhos, é interessante aqui a gente dar uma olhada nisso aqui. Não esqueça de colocar aí nos comentários comunidade. Comunidade. Se você tem interesse em conhecer a comunidade vivendo as escrituras, onde você tem meus cursos, você tem e-books e onde você tem inclusive acesso a material inédito que nós não temos publicado em nenhum outro lugar. Então, é só você colocar comunidade e você vai ter acesso a isso aí. Com relação aos quatro evangelhos, o que nos deixa assim, é muito interessante que Mateus, Marcos e Lucas e João, eles são diferentes, eles são similares em muita coisa, mas eles também têm as suas diferenças. A igreja, em vez de escolher um, adotou os quatro. Quatro evangelhos sobre a mesma pessoa, a mesmo período, os mesmos eventos, porque entenderam que os quatro eram inspirados por Deus e não, preferiram não decidir entre nenhum, mas reconhecer que os quatro de fato eram palavra de Deus, o que mostra que o pastor Hernandes Dias Lopes, participando aqui da nossa live. Grande abraço, homem de Deus, obrigado pela presença aqui. E a igreja reconheceu a inspiração desses evangelhos, em vez de ficar com apenas um. O Irineu, eu já citei, eu vou citar outra vez, ele menciona que os escritos do Novo Testamento estão em pé de igualdade aos escritos do Antigo, e assim, ele foi o primeiro teólogo cristão a apelar para a necessidade de um cano. E agora vamos para a terceira fase, que é do século 190 ao século V, que é o fechamento do cano. A contribuição de Irineu foi decisiva para a formação de um corpo de livros normativos, embora a limitação deles ainda estava por ocorrer. entretanto, a canonicidade da vasta maioria dos livros do Novo Testamento já tinha sido estabelecido por essa época, restando dúvida apenas sobre uns poucos livros em alguns setores da igreja, como, por exemplo, Hebreus, que ninguém sabia a certa autoria, o livro de Apocalipse, pelo seu caráter figurativo, alegórico, e assim por diante. Mas alguns fatores levaram a igreja a chegar realmente à delineação dos escritos normativos ou canônicos. Os escritos apócrifos, a maioria de origem é gnóstica, e se você quiser ver por que nós não aceitamos os evangelhos apócrifos, você pode ver o e-book na minha comunidade, Vivendo as Escrituras, onde eu trato com muito detalhe a respeito disso. Já falei dos montanistas que reivindicavam que a revelação era contínua e a igreja disse que não. e tudo isso fez com que finalmente a igreja chegasse à conclusão de que era necessário delinear, delinear, fechar o número de livros considerados, inspirados e canônicos. Bom, gente, aqui eu vou ter que dividir, eu estou dando uma olhada aqui, eu vou ter que fazer algumas considerações teológicas para poder encerrar o que nós estamos dizendo aqui. Mas eu queria a minha vacilação porque é muito material aqui, olha, eu ia falar de Melito de Sardes, Clemente de Alexandria e Orígenes, aí eles estariam relacionados com a igreja oriental, não é? o Eusébio de Cesareia, o fechamento do cano na igreja ocidental, primeiro começa com o cano Muratore, que é a primeira lista canônica no sentido pleno da palavra e ela tem praticamente todos os livros que nós temos hoje no Novo Testamento, dando evidência de que a essa altura do cano Muratore, estamos aqui no século III, essas já haviam sido reconhecidas, essas obras já haviam sido reconhecidas, e tinha também no Oriente a obra de Atanásio no norte da África e outros teólogos e assim por diante, e eu vou terminar essa parte aqui para a gente poder entrar na comunidade e falar alguma coisa. O que é que eu quero dizer aqui? O que é que eu quero dizer aqui para vocês? O Novo Testamento que você tem hoje aí, ele é o resultado da reflexão, do reconhecimento e da providência de Deus ao longo de alguns séculos. Não é que a igreja criou esses livros, ela não criou, ela reconheceu a autoridade desses livros e colocou ao lado dos livros do Antigo Testamento que ela já tinha recebido. Com que autoridade, que ousadia foi essa, não é? deles pegarem os escritos de Pedro, de Paulo, de João, de Marcos, de Lucas, e colocar ao lado de Isaías, Jeremias, Moisés. De onde vem essa autoridade? De Jesus. Jesus tinha dito aos discípulos, eu vou mandar o Espírito Santo e ele vai guiar vocês em toda a verdade. Então, no dia de Pentecostes, aquele mesmo espírito do Antigo Testamento que inspirou os profetas, ele veio sobre a igreja e capacitou os profetas, perdão, os apóstolos, juntamente com os seus associados, a escrever a escritura, a registrar por escrito a palavra de Deus. E como era o mesmo espírito do Antigo Testamento, eles entenderam que esses escritos tinham a mesma autoridade do Antigo Testamento. Então, eles colocaram os escritos cristãos reconhecidos, normativos, que estavam associados com os apóstolos, porque isso era um critério importante. O livro tinha que ser apostólico, ele tinha que ser escrito por um apóstolo ou por alguém associado a um apóstolo, como Marcos e Lucas. Então, além disso, ele tinha que estar de acordo com a doutrina dos apóstolos que ainda estava em vigor, oralmente falando, estava em vigor. E não podia contradizer a regra da fé, a ortodoxia, aquilo que era ensinado. Já no início do seu ministério, na primeira carta que Paulo escreve aos Galatas, ele diz que se alguém acrescentar alguma coisa, ainda que um anjo do céu traga um outro evangelho diferente, diferente daquele que foi pregado pelo apóstolo Paulo, que seja maldito. Paulo disse, ele disse, se eu mesmo pregar um evangelho diferente desse que eu já preguei para vocês, que eu seja anátema. Então, já tinha consciência de que o evangelho era um conjunto de verdades reveladas, fechadas, e que estavam sendo cometidas a escrita através daqueles que Deus levantou para isso, que eram os apóstolos, seus apóstolos que ele escolheu, doze e depois o apóstolo Paulo. Então, o Novo Testamento é o resultado desse processo. Havia muitos outros livros, havia muita outra coisa escrita, mas eles não cumpriam esses requerimentos de apostolicidade, norma de fé, ortodoxia, seguindo a mesma direção do ensino apostólico e assim por diante. Então, para nós, o Novo Testamento, juntamente com o Antigo, é a palavra de Deus. Está fechado. Não existem novas revelações. Não existem novos livros inspirados. Cabe à Igreja de Deus entender essa palavra e ensinar o que ela ensina, em vez de ficar inventando coisas, processos, ideias e rituais e doutrinas que não têm a menor base na palavra de Deus. Não têm a menor base na palavra de Deus. Em nome da tradição, em nome do magistério, em nome da evolução da doutrina e assim por diante, Deus confiou à sua Igreja uma revelação fechada. Não é uma revelação progressiva, ou muito menos não é alguma coisa que permite que a Igreja vá criar coisas que não têm base, como, por exemplo, a ascensão de Maria aos céus ou o nascimento virginal de Maria. Onde é que está isso na Bíblia? Não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum. Ah, mas é porque a Igreja criou a Bíblia, então, ela tem autoridade para dizer coisas além da Bíblia. Não, nada disso. É por isso que está essa confusão toda aí. É exatamente, a Igreja reconheceu o caráter normativo do cano. É a Bíblia que criou a Igreja e não o contrário. A Igreja está aqui e a Bíblia está aqui. Essa é a verdade, assim é que deve ser. Gente, muito obrigado vocês que estão aqui no Instagram, muito obrigado pela sua participação. Eu vou terminar agora e vou continuar para responder perguntas e respostas e tem algumas considerações teológicas que eu vou fazer aqui para os nossos amigos que são membros da nossa comunidade. Por último, escreva aí no comentário comunidade e a nossa equipe vai entrar em contato com você para você saber como chegar até a membresia da comunidade. Além disso, você pode já ir direto no vivendoasescrituras.com.br. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até a próxima terça, se Deus quiser. Tchau.